Jogada de mestre. Presidente Donald Trump faz uma grande jogada de mestre aqui nos Estados Unidos. E você sabe, eu e você brasileiros torcemos pela vitória do Trump para que o Trump possa influenciar de maneira positiva para salvar o Brasil. Lembrando a você que o braço direito do Trump, ele foi detido no aeroporto pelo cabeça de ovo. Então, nós precisamos entender que o presidente ganhando, muita coisa pode acontecer. Mas a jogada foi sensacional. É claro que no Brasil você ouviu dizer que o Trump foi vaiado, que o Trump foi zoado, tudo isso. O que você não ouviu foi da jogada de mestre. Então, eu sou o Fábio e vou contar para você, explicar para você de um minutinho tudo o que está acontecendo aqui com o presidente Donald Trump. Primeiramente, será que o Trump foi vaiado? Sim, ele foi vaiado. Mas te explicar o porquê? Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Vamos entender aqui. O Trump foi vaiado? Sim, foi vaiado. Mas o presidente Donald Trump foi vaiado. Vamos te explicar assim para você entender. Tecnicamente, o presidente Donald Trump, você sabe, ele é republicano, você tem o democrata, você tem o partido libertário e cada partido tem o seu candidato à presidência. Do republicano é o Trump, do democrata é o Biden, do outro partido tem os seus também, que não vale de nada, mas tem seus candidatos. Então, o que aconteceu? O presidente Donald Trump foi no comício dos libertários, que eles têm o presidente deles, eles têm o candidato deles. Então, é óbvio que ele seria vaiado, porque eles têm o seu próprio candidato à presidência. Então, a vaia é válida. Agora, o que a mídia não está explicando para você é o porquê que o Trump foi lá no partido dos libertários para conversar com as pessoas que são independentes. Aí, o presidente Donald Trump fez uma jogada de mestre. Olha essa matéria aqui. Ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, diz que considerará muito seriamente o perdão a Julian Assange, se ele assumir o cargo. Cara, o que o presidente Donald Trump fez? Ele simplesmente deu aos libertários, deu aos independentes o que eles querem. Eles têm lutado para o perdão do Assange, eles têm lutado para o perdão do Snowden, eles têm lutado para o perdão dessas pessoas, que, cara, tudo o que eles fizeram foi revelar podres do próprio governo. E eles estão presos por essas coisas. Então, eu também concordo com os libertários, concordo com os independentes, que o presidente Donald Trump cometeu um erro não tê-los perdoado quando ele era presidente. Agora, ele está fazendo o certo e pedindo, dizendo, se for eleito, eu vou perdoar essas pessoas. Então, é o que eles querem. Ou seja, o Partido Libertário agora estão pensando o seguinte, nós não temos a menor chance de ganhar com o nosso candidato. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos apoiar o presidente Donald Trump, porque ele é o que temos mais próximos do libertário, e ele vai liberar, vai perdoar, no mínimo, o Assange, que nós precisamos dessa... libertado para que boas coisas comecem a acontecer aqui. E outra coisa, para você entender como é que as coisas estão aqui, olha só essa matéria que saiu aqui também, e é uma coisa séria, né? Essa aqui é mais interessante ainda. Olha essa matéria. Elite do Vale do Silício... Olha isso, pessoal. Isso aqui é o inacreditável, tá? Elite do Vale do Silício abandona Biden e passa a apoiar Trump nas eleições. Alguns dos mais proeminentes capitalistas do Vale do Silício vão organizar uma agariação de fundos para Donald Trump no próximo mês, à medida que os republicanos conquistam terreno na comunidade de doadores de tecnologia, que é esmagadoramente democrata. David Sachs e o colega investidor de tecnologia Sherman confitriões do popular podcast All In estão organizando uma angariação de fundadores para Trump em São Francisco, no dia 6 de junho, de acordo com o convite obtido pelo jornal Financial Times. Lembrando a você, pessoal, que você sabe que eu trabalho junto a pessoas muito ricas, bilionários aqui nos Estados Unidos. E na casa de uma pessoa que eu trabalho, ele vai receber o presidente Donald Trump também. Eles vão fazer um fundraise aqui na Califórnia, onde eu vivo, e onde o presidente Donald Trump estará presente para levantar dinheiro para a campanha. Então, acho que isso é muito importante. Você sabe que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não existe dinheiro público para a campanha. são pessoas como eu, indivíduos, que nós doamos dinheiro para o candidato. Então, nós doamos o dinheiro para que o presidente Donald Trump possa usar esse dinheiro para que ele possa vencer as eleições. Então, acho que todo mundo precisa trabalhar, precisa ajudar de uma forma, e aqui nós vamos ter... Poxa, seria interessante se eu fosse convidado para a casa dessa pessoa que eu conheço. Seria interessante, mas é complicado, porque sistema de segurança, uma pessoa para tirar foto com o presidente porque estão levantando dinheiro, é tipo 180 mil reais para tirar uma foto com o presidente Donald Trump, coisas assim nesse nível. Você tira uma foto, mas você doa esse dinheiro para a campanha. Então, ele precisa levantar muito dinheiro porque nós estamos lutando contra os bilionários do sistema que apoiam o Biden. Então, vai ser muito difícil ganhar do Biden, mas elite do Vale já começa a apoiar o Trump. Você já tem os libertários agora começando a apoiar o Trump. Você já tem as pesquisas mostrando que o Trump está bem à frente do Biden. Você sabe que as pessoas estão cansadas do Biden. Realmente, a situação nos Estados Unidos está difícil. Está tudo mais caro, tudo mais complicado. Eu, no meu canal de inglês, estou começando a fazer vídeo agora, essa semana. Vou começar essa semana a fazer shorts, aqueles vídeos curtos, sobre uma coisa interessante que eu estou bolando aqui, que é antes e depois do Biden. Você sabe que nós temos o antes e depois de Cristo. Você fala antes de Cristo, depois de Cristo. Você fala de datas. E hoje nós temos antes do Biden e depois do Biden. Antes do Biden, você comprava uma casa. Depois do Biden, você não consegue comprar um trailer park. Antes do Biden, você dirigia uma picape. Depois do Biden, você não consegue colocar gasolina num Prius. Quer dizer, a situação está muito complicada nos Estados Unidos e as pessoas estão vendo. Então, o Biden está perdendo da elite do Vale, está perdendo entre os latinos, até mesmo entre os negros, o Biden está perdendo votos. E essa semana, nós teremos, no caso, cara, nós tínhamos quatro julgamentos, pessoal, contra o presidente Donald Trump. O mais sério era o de Washington, porque o de Washington poderia deixá-lo inelegível. Mas esse de Washington, encontraram-se algumas tentativas errôneas, foi levado para a Suprema Corte. Então, decidido na Suprema Corte, o que acontece? O que acontece é que, diferente da resposta, do resultado, não terá tempo mais para julgar o presidente Donald Trump antes das eleições. Então, tem o caso da Flórida. O caso da Flórida foi aquele caso que o presidente Donald Trump levou documentos sigilosos para a sua casa. Aí, o FBI encontrou os documentos, o FBI fez o que a gente chama de stage. O que é stage? Ele pegou os documentos, botou em cima de uma mesa, tirou foto. E você não pode fazer isso. As fotos têm que ser tiradas aonde os documentos foram encontrados. Se você faz um stage, você está manipulando a investigação. Então, o juiz viu que isso foi uma manipulação e o juiz está prorrogando também esse julgamento. O julgamento número três é o julgamento de Georgia. Na Georgia, aquele que estava querendo prender o presidente Donald Trump foi encontrado com alguma suspeita de corrupção. Então, quer dizer, o promotor, junto com a galera que quer prender o Trump, foi encontrado com corrupção. Então, também foi suspenso. Então, dos quatro casos, três foram jogados fora, só um que continua. E esse um, o último dia, será na terça-feira. Amanhã. Amanhã, amanhã. Hoje. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter... Não é o resultado. Vai ter o que a gente chama aqui de closing arguments. É aquele momento que os advogados do sistema, advogados do George Soros, ele vai falar, tipo, olha, aqui nós provamos que o presidente Donald Trump cometeu um crime, blá, 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 blá. E o presidente do Donald Trump, ele vai dizer para as pessoas, ó, pessoal, nós estamos aqui e nós conseguimos mostrar para vocês que o Trump não cometeu nenhum crime. Você pode não gostar dele, você pode odiá-lo, mas você não pode prender uma pessoa porque você não gosta dele. Você tem que botar uma pessoa na cadeia por ele ter cometido um crime. E, na verdade, aqui ninguém conseguiu mostrar para vocês que ele cometeu um crime. Porque, na verdade, pessoal, a defesa, quer dizer, o ataque, né, o George Soros, ele não conseguiu mostrar para ninguém que houve um crime. Não houve crime. Não conseguiram mostrar um crime. Ah, mas o Trump dormiu com a menina. Dormir com a menina não é crime. Primeiro que ele não dormiu com ela, mas se tivesse dormido, não seria crime. Então, não teve nada. Então, tudo indica que o Trump vai sair por cima, vai ter grandes vitórias. Vamos torcer porque a vitória do Trump é a vitória do povo do bem, é a vitória também do nosso querido Brasil, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.